Neste sábado, às 9 horas da noite, o líder Botafogo recebe o Inter no Nilton Santos. A partida vale pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te liga só que o jogo vai ter transmissão na TV fechada pelo Sport TV e no sistema de pay-per-view pelo Premier. O técnico Bruno Lage perdeu o principal jogador do Botafogo. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, está lesionado. Além disso, o técnico português não conta com o lateral esquerdo, Marçal, que está suspenso. Dá uma olhada na provável escalação do Botafogo. Lucas Perri no gol. Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo na defesa. Marlon Freitas, Tietê e Eduardo no meio de campo. Júnior Santos, Vitor Sá e Janderson são o trio de ataque. Já o Inter chega empolgado, embalado pela classificação contra o River Plate na Libertadores. O técnico Eduardo Cudê não conta com o Depena e também com o Johnny, que estão suspensos. O Campanharo, o Rômulo e o Taualara estão lesionados. Confere aí a provável escalação do Colorado. Rocher é o goleiro. Bustos, Vitão, Mercado e René formam a defesa. Gabriel, Arangues, Maurício e Wanderson no meio de campo. Alan Patrick e Ener Valencia formam a dupla de ataque. A programação dos canais do All Sport no YouTube está imperdível. De segunda a sexta, às 11 da manhã, tem o D Primeira, com muita entrevista e informação. Os bastidores do Mundo da Bola e a participação de toda a reportagem do All Sport. Também de segunda a sexta, já às 6 da tarde, vem o Fim de Papo, que é um debate que te coloca por dentro de todos os pontos de vista sobre os assuntos que aconteceram ao longo do dia. Além de te preparar para o que vai ser manchete no All no dia seguinte. Se você curtiu, deixa o teu like, te inscreve no canal do All Sport, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora você passa lá nos comentários desse vídeo e deixa o teu recado. Será que o Fogão vai manter a boa fase, vai seguir líder cada vez mais líder do campeonato? Ou o Colorado vai ser embalado pela Libertadores e conseguir complicar as coisas no Rio de Janeiro? Eu quero saber a tua opinião, vai lá nos comentários e dá o teu palpite.